Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e mais um caso que acabou tendo grande repercussão nas redes sociais. Nós mostramos nos telejornais da TV Remanso o momento em que dois homens assaltaram uma pessoa na rua Vila Nazaré, no centro da cidade. Eles utilizaram uma moto, acabaram pedindo o celular e no final da história acabou a vítima reconhecendo que os dois assaltantes não estavam armados e pegou uma pedra e acabou correndo atrás dos dois assaltantes. A motocicleta dos assaltantes ficou para trás, acabou estancando a motocicleta e eles fugiram. E no dia seguinte, o assaltante Adriano Ramon Rodrigues, de 21 anos, veio à delegacia registrar um boletim de ocorrência dizendo que tinha sido assaltado, que a moto dele havia sido roubada. Foi onde a polícia, através das imagens, acabou reconhecendo o Adriano e ele acabou sendo preso em flagrante. Não foi isso, Adriano? Foi. O que decidiram assaltar, Adriano? Eu fui, faz o dia que ele estava me incentivando aí, eu falei, não rapaz, não vou não, não vou não. Bora rapaz, eu vou não, se eu for, isso vai dar errado. Não, eu vou não. Faz o dia que ele está tentando me incentivar, me incentivando, isso vem na minha cabeça, hein. Aí eu acabei indo. Foi influência de amigo? Foi. Má influência, né? Má influência. Tu é usuário de drogas? Nunca usei, nunca vou usar. Tu trabalha? Trabalho. Trabalha onde? Lá na empresa, lá da minha família, lá. Todo mundo sabe lá, todo mundo me conhece lá. E aí você pegou a sua moto pra assaltar? Foi, foi. O que aconteceu naquele momento em que a moto parou e que vocês acabaram jogando a moto no chão? Paz. A moto estancou? Foi, não, quando ele pulou a moto estancou. Vocês vendo a vítima vindo atrás de vocês com um tijolo? Foi. Foi. A tia, foi. Foi preso aonde? Tava chegando em casa já, a polícia chegou. Tu veio à delegacia registrar um boletim de ocorrência dizendo que a tua moto tinha sido roubada? Isso. Foi. Tá arrependido, Adriano? Fui muito. Já tem passagem? Primeiro. Acabou resolvendo assaltar e deu errado? Tá muito arrependido, Adriano. Tá aqui. Adriano arrependido. E tá chorando. Disse que não vai mais fazer isso. Foi a primeira passagem dele, que não vai mais se meter, se envolver nesse tipo de situação. Eu conversei com o delegado Elson Ramos, delegado regional, e ele acabou falando de duas situações. Desse assalto, dessa atrapalhada, que acabou viralizando nas redes sociais, e acabou falando também sobre o crime de receptação. Por conta desse assalto desastrado, o Adriano acabou vendendo o celular pra um ex-presidiário, que hoje é crente, que estava na igreja, que é o Cristiano Santos Borges, 22 anos. Cristiano também foi trazido aqui pra delegacia regional, também foi preso, porque ele acabou comprando esse aparelho celular. Cristiano, aonde é que você entra nessa história? É, primeiramente, cara, eu tava em casa, trabalhando, né, tava na obra do muro de minha casa lá, que tinha caído. E pela manhã, umas 10 pra 11 horas, quando o rapaz aqui sozinho me procurou, disse que tava com problema, tava precisando de um dinheiro, certo? E tava com um celular que, eu por ver ele trabalhando diariamente, cara, vendo ele no serviço dele, todo melado de graxa, a população que conhece ele mesmo sabe, que ninguém nunca viu ele fazendo roubo, essas coisas desse tipo, entendeu? Aí eu confiei nele, porque eu vi ele fazendo as coisas certas. Quem me conhece, quem vê a vida que eu tô levando diariamente, sabe que eu tô inocente nisso, que eu comprei sem saber que era roubado. Muito bem, então tá aqui a palavra do Cristiano Santos Borges, 22 anos. Eu conversei com o delegado Elson Ramos, ele deu maiores detalhes sobre esse caso. Confira. Mais uma vez, né, o desempenho aí dessas câmeras, né, circuito interno aí das residências aí, que tem ajudado a polícia, né? E houve essa identificação aí pelas redes sociais, né? Viralizou o vídeo aí dessa pataquada aí desses assaltantes aí, né? Nessa atrapalhada deles, eles bastante atrapalhados lá e a vítima correndo atrás deles. Ficou fácil a identificação, principalmente porque eles deixaram a moto no local. E no outro dia, um dos assaltantes, que era o próprio dono da moto, voltou ao local se dizendo vítima de assalto também. Teria sido vítima e que teria roubado a moto e é que essa moto teria sido utilizada no assalto. E quando a gente percebeu as características, a semelhança com o vídeo, né, a gente identificou que ele era o próprio autor do assalto. Inclusive a vítima também o fez já conhecimento. E depois de uma certa investigação, ele acabou confessando o crime, foi localizado também, foi identificado o menor. E ele acabou apontando quem teria comprado o celular, que também foi preso, né? Uma pessoa que já responde por dois crimes aí, de latrocínio e de assalto. E ele foi preso, infelizmente até ele estava na igreja, que aguardou lá terminar o culto e ele foi preso. E é isso, a gente deu a solução ao caso, graças à ajuda da mídia, das redes sociais, do vídeo que foi divulgado, as pessoas reconhecendo os autores do assalto. E a Polícia Civil só tem a agradecer essa parceria com a sociedade, que facilita o desempenho do trabalho da gente. A recomendação nesses casos é nunca reagir, nunca fazer o que a vítima fez, né? Foi perigoso para ele. É, nunca reagir, nunca reagir porque ele teve sorte, né? Que a arma era de brinquedo e também os assaltantes eram iniciantes aí nessa prática aí. Mas nem sempre acontece isso, às vezes acontece tragédia e aí não vale a pena, né? A pessoa perder a vida por causa de um celular de 700, 800 reais, trabalho, consegue outro. É sofrido, é doído o trabalhador, né? Ele vê os objetos que ele sua tanto para conseguir comprar, sendo levado assim por pessoas, por bandidos, né? Mas a gente pede que tenha paciência, isso é assim mesmo, e procurar trabalhar e conseguir outro, né? A polícia vai tentar recuperar, prender e às vezes consegue, como foi o caso que a gente conseguiu recuperar o celular e entregar para ele. Um ênfase para a questão da receptação. Quem compra produtos roubados também é indiciado e responde judicialmente, né? Exatamente, nos últimos dias a gente já tem autuado umas três ou quatro pessoas por receptação de celular roubado. Quer dizer, as pessoas compram o celular, alegam que não sabia, mas compra de pessoas suspeitas, pessoas que não têm emprego, não têm uma renda fixa, não têm nota fiscal do celular. Quer dizer, às vezes compra o celular bloqueado, paga para desbloquear. Então, tem plena consciência do que está fazendo. Então, assim, a gente avisa as pessoas para terem cuidado quando for comprar celular de terceiro, ver, perguntar a nota, ver se é uma pessoa idônea que está vendendo. Porque se a gente prender com o celular, a gente volta ao inflagrante. Não adianta essa questão de dizer que não sabia, que não tinha conhecimento, quando a gente sabe que a pessoa tem que cercar de certos cuidados para fazer essa compra. Então, assim, a gente avisa a população aí que tenha cuidado na hora de comprar celular usado, procure saber a procedência, procure saber quem está vendendo, para que não aconteça isso, né? Ele está comprando um objeto roubado e acaba sendo autuado em flagrante por receptação.